16 de junho. 16 de junho. 16 de junho. Mas quem entregou no prazo vai valer 10 pontos, tá? Ô, tia, eu vou entregar no dia 18. Ótimo. Então, para casa, atividade no caderno de história. Ô, tia, talvez eu entrego no dia 15 ou na sexta? Tá ótimo, então. Ô, tia, eu sempre entregar no meio no dia, no... Nesse dia que eu brigava, vai ter a paz do dia. Sim, sim. Só depois que não. Tia, hoje é que dia? Hoje é dia 16 de junho. 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 Eu já acabei. Muito bem. Eu vou fazer uma doença em cima. Sim, eu vou fazer uma cabeçada. Eu também. Ai, já? Claro, já acabei a gente. Eu também. Eu tô com o meu gancho, querido. Eu tô em escola. Eu já tô em cabeçada. Eu já tô em professora. Eu já tô em alunos. Ótimo. Eu já acabei. Muito bem, Érica. Eu já tô em alunos. Não entendi. História, geografia e ciência. Só a Vitória, Matheus, Valentino. Valentina e Miguel, que entregaram tudo. Miguel Pereira, né? História, Matheus. Eu vou entregar pra ti, eu não vou. Eu vou entregar minhas seis. Eu vou entregar minhas seis. Sábado, domingo e sol. Eu vou entregar minhas seis. Tia, terminei a agenda. Eu também. É, ela era o primeiro. Isso. Nossa. O meu primeiro e terminou. Tia, tentarjob. Tia, minha. Tia. Tia, temi. Tia, temi. Tia, temi. Tia, ta… Pô, tia, você tá igual que na vez que você tomou a máquina, pô. Ah, é? Porque você tá igual que eu tô ouvindo. Tia, eu terminei. Porque você não podia fazer uma história. Não pode ser hoje, vou fazer uma... Tia, olha, olha, olha o que está aqui. Você pode fazer um final. Ainda tô começando. Ainda tô começando a história. Uma outra eu já acabei. Muito bem, Matheus. Olha a história. Ela tá soltando o banco. E ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Enquanto o meteoro tá caindo. Enquanto o meteoro tá caindo. Enquanto o meteoro... Jesus amado. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Bernardo Estamos fazendo a agenda, tá? Copia a agenda aí vocês rapidinho Pra gente poder continuar no caderno Começando Muito bem Já terminei a agenda Muito bem Tô vendo aqui Peraí, deixa eu ver se é esse História 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 Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, ó Hoje é dia 16? 16 Depois Amanhã é dia 17 Depois amanhã é dia 18 Depois amanhã é dia 18 Eu tenho a dia 18 Tá, mas eu não vi Não pode entregar no dia 18 Não, porque é tarde Mas eu só Boa tarde, tia Boa tarde, meu amor Tudo bem? Tia Oi Eu tinha falado que eu ia ir pra ir E acabou que eu nem fui Super verdade O que que houve? Bem, aqui que houve nada Porque quando eu tava ontem Lá na casa da minha avó Aí Quando meu pai chegou Aí minha avó Não dava pro A minha rota Logo me levar pra ir Aí minha avó falou Minha avó E eu E elas Andam até aí Mas aí minha mãe falou Pra gente não ir Porque eu ia ficar todo foda Ah, entendi Mas amanhã você vem, né? É, amanhã eu vou Isso aí, muito bom Olha aí, mamãe Tem a gente que vai A bojinha dele Ó, pode apagar Pode me ir pra cá Pode dar letra, né? Não, não vai apagar tudo Não Não, porque é lugar Não, não vai apagar Ó, vamos lá, gente Quem não terminou a agenda Dois minutinhos, tá? Não, não vai apagar Boa tarde, tia Boa tarde, meu amor Tudo bem? Sim Boa tarde, meu amor Boa tarde, meu amor Boa tarde, meu amor Deixa eu ver É história, né? É história, né? Pessoal de casa, todo mundo terminou a agenda? Sim, sim. Sim, 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 sim. Ó, vamos lá. Vamos lá, gente, olha só, semana passada tem uma atividade de casa pra gente corrigir, tá? Vamos colocar aí no dia 9 de junho. Ah, vamos fazer oração, gente, não fiz oração. Mas não esquece da oração, né? É, eu já ia pro caderno e ia por... Ô, tia, você está muito esquecida. Me esqueceu. E vocês nem me lembraram hoje, tá vendo? Vocês nem me lembraram. A gente chegou todo concentrado, mas a gente nem lembrou. Tá vendo? A gente não pode chamar de adiante. Vamos lá, então, gente. Vamos começar a oração para a gente ir para a correção do caderno, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó, então vamos lá, tá? Dia 9 de junho. Entendi. Então, dia 9 de junho. Dia 9 de junho. Vou apagar aqui. Oi. Aí eu vou ver ainda, tá, meu amor? Olha só, gente. Para casa, número 1 e número 2, né? Que a tia passou no número 1, tá assim. Qual é a principal diferença entre brincar sozinho e brincar com os amigos? Eu vou perguntar um de cada vez, tá? Quem quer responder? Levanta o dedinho e colhe. Isso. Acabei de deixar. Acabei de deixar. Ela tá lendo ali, gente. Muito bem. Maria Luísa. É. 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 Aquele. Agora eu tenho... Tia, é em aula? É. Vitória, o que você colocou? É. Número 1. Quê? Tá, mas eu tô te perguntando o que você colocou. Tia, ela não faz nada. Muito bem. Gente, a gente... Tia, a bolinha. Gente. É igual para casa. Pessoal de casa, a gente tá fazendo a correção do dia 9, tá? Daqui a pouco a gente vai pro cabeçado. Vamos lá no dia 9. A gente vai fazer a correção, tá bom? Dia 9. Depois a gente vai pro cabeçado. Dia 9, 6. Tá. Yasmin, o que você colocou? Isso. Não, meu amor. Isso daí foi em aula, o para casa. Número 1 do para casa. Qual é a principal diferença entre brincar sozinha e brincar com os amigos? Dê, ela. É, quem mais fez? O Paulo fez? Pode falar. Eu. Milena fez? Miguel fez? Eu não. Pode falar. Pode falar o que você colocou no número 1. Qual é a principal diferença entre brincar sozinha e brincar com os amigos? Não, Miguel Oliveira fez? Não. Miguel, Rafael. Eu não sei. Eu sei confundir. Entendeu? Uhum. A gente viu mesmo. Ah, entendeu. É. Vamos lá. Bernardo fez? Cadê a borracha? Vamos lá. Não, eu não sei o que você colocou no número 1. Breno, fez? Eu fiz. O que você colocou no número 1? O que você colocou no número 1? É você ir brincar sozinha? É. Qual é a principal diferença entre brincar sozinha e brincar com os amigos? A diferença entre brincar sozinha é chato. É chato? Você prefere brincar com os amigos, então? Sim. Ótimo. É... Tia, é para a casa? O que, meu amor? O que, Gabi? Fala. Em aula? Não, meu amor. A tia está fazendo a correção do dever de casa do dia 9. Tá? Você fez? A tia está falando do cabecalho. Não, então, deixa a tia só terminar a correção, que a tia está na outra folha do caderno, aí eu vou ver quando eu for para o próximo, tá? Você fez, Gabi, o número 1 de casa? Ó, vamos parar a conversa, vocês dois? Pode falar, Gabi, o que você colocou? A diferença é que brincar sozinho é chato. E, Rafa, fez? Fez, fiz. O que você colocou, Rafa? Peraí, tia, é que é a palma? É, achou, Rafaela? Tia, qual o número? Número 1 para a casa, qual é a principal diferença entre brincar sozinha e brincar com os amigos? Tia, você já viu aqui no meu? Não, meu amor, isso daí a tia passou para casa. Tia, você já viu aqui no meu, porque estava até com a sua caneta corrigida. Tá, mas lê aí para a tia o que você colocou, Rafa. É, a Gabriela, você fez? Sou eu, tia? Você está me perguntando? É isso, o dever de casa do dia 9, número 1. O que você respondeu? É dia 9 de junho? Junho, isso. Qual é a principal diferença entre brincar sozinha e brincar com os amigos? Calma aí, rapidinho. É... 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 Onde? Meu Deus. Meu Deus. Calma aí. É com... Aqui. Ó, tá. É, tia. Pode falar. É... Brincar com amigos, a brincadeira é mais... mais divertida só a brincadeira e sem graça. É sem graça. Sem graça. Só a brincadeira. Sofim, a professoria é sem graça. Muito bem. Sofia não fez, né, Sofia? É a Erick. Fez a Erick? Não, tia, não fiz. Ah, Erick fez? Não sei, tia. Ih, seu som está muito baixinho, meu filho. O que houve? Fiz, tia. Ah, sim. Fala aí, o que você colocou? É o paderno mesmo? Paderno de história. Tá, enquanto você procura... Erick, seu som está muito baixo. Fez feio um pouquinho, tia. Tá, vou perguntando ao outro amigo. Matheus, fez? Fiz, fiz, fiz. O que você colocou, meu anjo? É. Sozinho você brinca do seu jeito e com amigos tem que seguir as regras. Muito bem, Valentina. Tia, terminei o cabeçalho. Tá. Valentina, fez? Sim. O que você colocou, minha flor? É... A gente pode, sozinho, poder criar coisas tipo papelão. mais brincar com amigo. Acabou, vovó? É chato pra mim. É, Erick, achou? Achei, tia. Pode falar. É o número 1? Isso. Quem tá sozinha, espalhe, quem tá? É em grupo, as pessoas precisam escolher a brincadeira. Muito bem. Ó, aí no número 2, gente, vou perguntar um por um também, tá? Oi. Oi. Oi, Gaviria. Oi? Agora eu estou com a folhinha. Ah, sim. Que bom. É, vamos lá. No número 2, tá assim, gente. Você prefere brincar sozinho ou em grupo? E por quê, tá? Vamos lá, Maria Luísa. É... Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, gente, rapidinho. em grupo porque ela não precisa. Ó, dá-lhe cair. É. Nicole, número 2, o que você colocou? Eu não sei. É... Brincar. Não. Bola. Não, meu amor. Número 2, para casa. Brincar. É. Procura aí. Vitória, prefere brincar sozinha em grupo ou por quê? Bela. Yasmin. A Sônia e a Coalhe. É a Rafael, não sei, né? Você fez? Eu fiz. O que você colocou? Eu vou a opção. Tá. É... Miguel fez? Não. Fez? Paulo. Ótimo. Vamos lá. Breno. É... Breno, o que você colocou no número 2? O que que tá escrito no número 2? Você prefere brincar sozinho ou em grupo? Por quê? Em grupo. Por quê? Porque aí tem muita mais brincadeira. Verdade. É, Gabi. Número 2. O que que tá escrito no número 2? Você prefere brincar em grupo ou sozinho? E por quê? Eu prefiro brincar em grupo. Porque é com... Não, porque é chato. Ótimo. É... Gabriel. Não, porque não é chato. Oite. Número 2. O que que você colocou? O que que eu coloquei no número 2? Isso. Com o amigo. Com o amigo. Eu prefiro com o amigo. Por quê? Oi? Por que que você prefere brincar com os amigos? Porque é legal, divertido, brincar com amigos. Ótimo. É, deixa eu ver o próximo. Matheus. É um grupo por quê? É mais divertido. Ótimo. Rafaela. Tia, eu sou... Tia, eu não sei. Tia, eu não sei. Eu tenho ligado com a minha aula. Tia. Olha só. Baixe o som da Gabi pra você falar, Rafa. Senão, tia... Senão, vai há interferência aqui. Tia, eu me comprei de acordo com a minha casa. Não é aula, mas eu não fiz não. Tá, tá ótimo. Tia, eu não botei porque é chato. Eu botei porque não é chato. Tá ótimo. É, Eric. Número 2, você prefere brincar sozinho ou em grupo, por quê? É em grupo. É em grupo. Por quê? Porque é legal. Ótimo. Valentina. Senta as duas, por favor. Brincar sozinha. Por quê, Valentina? Para mim é legal. Aí não preciso marcar brincadeiras. Ótimo. Então, todo mundo respondeu. Agora vamos começar no nosso cabeçalho, tá? No caderninho de história mesmo, tá? Oi. Sua irmã não brinca com você? Sua irmã não… Moito… Hum… Sua irmã não tenho que agradeçeu Sim, não me dá frio… O que é isso? O que é isso? Foi? Acabei! Ótimo! Eu vou deixar de cima, mas eu não vou tirar. Tem. Terminou o cabeçalho? Terminou o cabeçalho? O que é isso? Tô esperando aqui. Senta, Rafael. Tchau! 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 Vamos parar a conversa Vamos Vamos parar a conversa Tem gente copiando Vamos parar a conversa Vou botar, esperar que tem gente copiando Terminou, Milena? Tia, eu saí rapidinho Porque a minha internet tinha caído Aí saiu Tá ótimo Vamos parar as duas Por favor, tem gente copiando Tia, tu pode ir lá Pode o que, meu filho? Pode ir lá no primeiro Cadê o doutorado no primeiro Tinha 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Já vou botar, porque tem gente ali em cima ainda, tá? Eu já terminei o cabeçalho, faz um bom tempo. Bem, eu tô cortando todas as folhinhas. Tá bom, minha irmã. Gabi, não dá pra ouvir por causa do som da Rafa, tá? Junta, o som não sai aqui pra ti, é legal. É, nem que eu tô conseguindo ouvir. Tia? Oi. O negócio, aqui eu tô cortando todas as folhinhas. Daí, você vai usar todas as folhinhas que entregaram na secretaria pra mim estar cortando todas as folhinhas? Não, todas não, tá? Não, eu não tô falando hoje. Não, hoje só vamos usar duas folhinhas. Quais? Tá? Peraí, deixa eu ver se é isso. Ó, uma... Uma que tá escrita é brincadeiras esquecidas e a outra que tem umas brincadeiras e tá número um. Observe o banco de palavras. Essas duas que nós vamos usar hoje. Eu já acabei o cabeçalho. Tá. Tia, eu vou abrir minha câmera, eu vou te mostrar as duas que eu... Uma que eu respondi, que você não vai usar... Tá bom, Gabi. Não, essa não, essa não. Ah, essa daí vai ser pra aula de ciências. Tá, Tia. Então, eu vou guardar. Tá. Ó, vou colocar o número um, tá? Leia o texto. E responda. Leia o ovo. É o peito só. A peito só. Tia, o peito não é grande? Não, sim. Esse aqui não vai ser grande. Tia, o peito vai ser grande ou pequeno? Ó, porque vai ser grande, né? Aquele. E aí, o peito não é grande. E aí, o peito não é grande, né? E aí, o peito não é grande. É... O que é isso? Vamos lá copiar, vamos parar a conversa, deixar a conversa para depois. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, vou colocar aí na tela, qual folhinha que vocês vão colar, tá pessoal? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Traz sim, tá? Traz que a gente cola. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Colhem a folhinha. Tá, eu vou colar aqui no pessoal da sala e já volto, tá? Deixa eu ver rápido. Deixa eu ver rápido. Deixa eu ver lá o seu número 1. Tá bom. Pode apagar, né? Olha, tá pequeno. Tia, quantas linhas é pra pular dessa folha? Espera aí. Espera aí, eu sou fria, só falto aí eu. Tchau. 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 É, mas você, eu sei, você vê que eu conheço isso errado. Você fala, a palestra é... A palestra é... A palestra é errada. É, não sei mesmo, no final. Você não sabe nada, entendeu? Ó, porque eu tenho que ir hoje trancando na sua casa. A palestra é a palestra. A palestra é a palestra. Ah, é verdade. A palestra é a palestra. eu vou ver aqui tá quantas linhas vou ver aqui quantas linhas tem que pular tá sofia e gabriel também tá sem né 9 linhas 9 linhas oi é tipo quando você fazer a resposta a gente vai fazer agora sim vamos colocar embaixo mais perguntinhas acabar tudo de escrever agora aí vai fazer isso isso mesmo ó gente é daqui a pouco vou tomar essa leitura aí tá brincadeiras esquecidas amarelinha chicote queimado roda pião esconde esconde bola de gude pega pega cantigas de roda cabra cega você não sabe não aprendeu pobre criança de hoje trancada na sala para ver TV é a TV tá então olha só gente essas brincadeiras muitas delas vocês até conhecem né eu conheço esconde esconde o cabra cega e pega pega a peão então antigamente gente na época da mamãe do papai de vocês até mesmo quando eu era criança também não tinha celular para ficar brincando igual vocês ficam não tem não tinha YouTube para ver vídeo então é então as crianças elas brincavam na rua entendeu brincavam na rua então a gente brincava vocês vocês podem perguntar aí a mamãe papai de vocês é a gente brincava de todas as brincadeiras possíveis por quê porque não tinha celular para ficar jogando né não tinha é não tinha então as crianças de hoje em dia elas brincam muito em celular videogame fica vendo o vídeo né claro que a gente sabe que estamos na pandemia as crianças nem podem ficar na rua né não podem brincar mas mesmo fora da pandemia hoje em dia é difícil a criança na criança na rua brincando né criança brincando de queimado não é todo lugar eu sei que eu sei que tem crianças aqui né que faz oi tem criança que faz isso né Paulo tá falando que faz né Paulo gente quando quando a gente era criança a gente como que a gente vivia sem celular a gente não tinha celular então aquilo 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 não fazia falta para gente entendeu nem tinha computador olha Érico quando eu era pequena eu não tinha computador não eu fui ter computador mais ou menos assim com os né meu pai comprou computador quando eu tinha uns 10 anos mas não tinha internet igual tem hoje não tá internet era muito cara a internet era muito cara não tinha essa quantidade de jogos que vocês têm não é não tinha isso é caramba sim então então as crianças a única a gente vai ficar pessoal vamos ouvir aqui a tia e qual o ano de vocês não seriam criança que começou a ter celular fala de novo fala de novo e fala meu filho Matheus fala Matheus e quando a sua idade começou a celular quanto a sua celular então é eu fui ter meu primeiro celular eu acho que eu tinha uns 12 anos mas o celular não tinha internet o único joguinho que tinha era aquele joguinho de cobrinha sabe era o único joguinho era o único joguinho que tinha não tinha internet não era assim é então ó eu não tinha nada disso que vocês gostam hoje em dia não gente YouTube WhatsApp não tinha nada disso eu não tinha nada disso eu não tinha nada disso eu não tinha nada eu não tinha nada eu não tinha nada machucou ah entendi peraí 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 entendeu então essas brincadeiras aí tem crianças que nem conhecem porque ficam muito no celular muito dentro de casa tá e aí depois da folhinha depois depois de colocar a folhinha vamos colocar as perguntas tá e aí e aí e aí e aí ó vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí vamos lá deixa eu achar aqui pronto ah o texto apresenta brincadeiras dois pontos opa não não e aí e aí e aí e aí e aí o texto apresenta brincadeiras antigas ou atuais aí vocês vão marcar tá e aí 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 ó oi 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 não 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 é mas são brincadeiras de que Antiga ou atuais? Pode ser os dois, porque para mim... Oi? Pode ser os dois, porque essas brincadeiras são atuais como são antigos também. É, mas elas foram inventadas agora? Pensa aí. Eu sei que tem crianças que ainda brincam com essas brincadeiras. Mas são brincadeiras antigas... Eu ainda vejo que o rosto já tem brincadeiras. Oi? E eu brinco de todas as mesmas daquelas que iria. Ah, sim. Terminou? Não gosto de todas as mesmas daquelas que iria, rapaz. Então, eu vou botar... Não vai lá. Você pode abrir? É melhor, mas eu não vou botar o meu corpo. Você pode abrir? Você pode abrir? Não vai lá, Lu? Claro. Tira, eu vou botar agora. Tá, só pra lá. Você tem tudo que eu vou botar agora? Sim, sim. Eu vou botar três. Eu vou botar três. Quantos minutos você falou que você é raro? É... Dois. Dois, não. Quatro. E um acabou a serrar. É... E um chegou a serrar. Não, vamos tirar ela pra cá. Tem, não tem, não tem, não tem. Com mais. Com mais. A doce, a gente quer saber. Terminou de copiar, Flor? Que bom. Olha só, gente. Vou, então, começar a tomar leitura. Tem uns três minutinhos com o intervalo. Vou começar a tomar leitura. E depois a gente continua, tá? Vou fazer assim. Um online e um presencial. Um online e um presencial, tá? Maria Luísa, pode começar a leitura. Vou voltar aqui. Vai. Espera aí, só um instantinho, Malu. Olha só. Pessoal da sala, todo mundo em silêncio, pra tia poder ouvir a liga. Senta direita, Rafael. Vai, Malu. É, bem também esquecido. O galaralhete pode queimar do rodo de leão. Onde põe, 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 pega a perna e sentiu esse rodo. Cabe o cego. Você não sabe? Não atendeu? Só que os crianças de olhos trancados na sala, pra ver TV. Muito bem, Malu. Gostei. É, não, é um da sala de casa. Tá. Gabriel. Calma aí, gente. Não vai dar pra ser todo mundo agora, tá? Na volta a gente continua. Gabriel. Não tem a folha, tia. Tá, eu vou botar aqui na tela. Não, peraí. É pra eu ler tudo? Isso. Começando no título. Esquece do título. Tá. E cadê de pedras? Esqueci o título. Amarelinha, chicote, queimado, roda, peão, esconde, esconde, bola e... Ué, ué, pega, pega, pega. E também, cantigas de roda, cabra, cega. Você não sabe, não... Aprendeu... Aprendeu... Gabriel, ó. Você não sabe? Uma pergunta. Aí o outro. Vai lá. Aprendeu... Crianças de hoje... Estou encada na sala pra ver TV. Muito bem, Gabriel. Calma aí. É... Pô, aqui tá tudo embolado. Ó, vou descer aqui porque tem gente copiando. Terminou, Nicole? Não, termina aí, minha flor. Olha só, são duas e vinte. Vou parar para o intervalo. Na volta a tia vai continuar, tá? A tomar leitura. Até a tia. Tchau, tia.